Olá, queridos! Estamos iniciando hoje o programa Em Casa com Sandra Lima e hoje com uma presença muito especial do querido Marcos Nunes, que é lançamento som livre. Tudo bem, Marcos? A minha pastora Sandra Lima, que bom estar aqui, que bom poder estar pela primeira vez aqui no seu programa e coração alegre, lançando um disco novo e batendo esse papo com vocês aí, com todos os espectadores que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão em casa e nos assistindo. Marcos, eu estou muito feliz, quero desde já agradecer pela presença e hoje nós vamos bater um papo bem bacana e conhecer um pouquinho mais quem é o Marcos Nunes, como começou a sua carreira, quem é ele, família e tudo mais. Como a gente sempre faz no Em Casa com Sandra Lima e hoje com esse lançamento lindo, que é pela som livre, está bombando aí. A gente veio hoje bater um papo para conhecer um pouquinho mais do Marcos Nunes. Marcos Nunes, você em primeiro lugar. Onde você nasceu? Quem é o Marcos Nunes? Como começou a sua carreira? Fala um pouquinho mais sobre você, da sua origem. Então, eu, Marcos Nunes, veio do interior da Bahia. Sou sertanejo mesmo. Ah, baiano. Do sertão, semiárido. Do sertão, é. Cidade chamada IDC, lá na Bahia. Eu morei lá até os meus 15 anos. Com 15 anos, minha família toda foi embora para a Goiânia. E em Goiânia eu morei durante 4 anos. Aí com 19, fui morar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, passei um tempinho fora do país. Aí voltei, morei em Salvador mais um tempo e hoje eu moro em Goiânia já tem 3 anos. Que bem. Ou seja, fez um giro aí. E nesse tempo todo que eu te falei, comecei a tocar na igreja. Meu primeiro contato com música foi na igreja. É isso que eu ia te perguntar. Você foi criado na igreja, no Evangelho? Nasci na igreja, sou filho de pastor. Ai, que benção. E passei uma época da minha vida, acho que dos 18 até os 21. Foi uma época que eu passei fora. Tive a experiência de tocar na música secular. Essa época que você ficou fora do Evangelho, foi lá mesmo na Bahia? Não. Isso já foi pedaço em Goiânia, pedaço no Rio. Foi a época que eu trabalhei nas coisas seculares. Aí depois, isso aí com 21 também, foi onde eu me reconciliei com Deus e voltei e tal. E já lancei o meu primeiro disco. E isso já tem 12 anos. Foi em 2004. Certo. Foi em 2004. Isso já tem 12 anos. Certo. E dessa carreira aí. E quando você era criança, você foi envolvido com música na igreja? Quando seu pai era pastor? Como que se despertou Marcos Nunes para a música? Então, eu tive os primeiros contatos na igreja. Meu pai gravou um disco de vinilo nos anos 80. Ah, é? Seu pai era pastor e cantou? É. Só que nessa época, meu pai ainda não era pastor. Ele era, tipo, presbíduo, né? Certo. Da igreja e tal. Tava na frente, tava na liderança. Que lindo. E gravou um CD gospel, né? Foi um LP, né? É, um LPzão. Como é o nome dele, né? O Zemar Macedo. O Zemar Macedo. É, lá em Recife, esse disco. Eu acompanhei todo aquele processo. E qual era o ritmo que ele cantava? Música Sacra. Música Sacra. Música Sacra. Que lindo, né? Muito bonito. Que história bonita. E aí, depois disso, meu pai nunca mais quis saber de gravar disco. Não deu muito certo a carreira. Será bom só? Só foi um? É, aí hoje a gente... Lá em casa tem eu, meu irmão, minha irmã que canta, que tem disco gravado. É uma realização dele através da gente. Então, a sua origem já foi realmente na música, com o seu pai que já cantava, né? Já tinha lançado um LP. Porque eu acho que a maioria dos levitas tem uma história assim, né? Pra chegar onde chegou hoje. E a sua história, então, se deu com... já na música, dentro da igreja. Desde pequeno. E com 12 anos eu comecei a tocar mesmo. É isso que eu queria saber. Fazer os meus primeiros acordos em violão e comecei a tocar contrabaixo no Ministério de Louvor da Igreja, aos 12 anos. Com 12 anos. Você se interessou pela música? Dos 12 aos 15, tocando nessa igreja. Com 15 foi quando a gente foi embora pra Goiânia. Aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar profissionalmente com música. Com música. E aí, fui trabalhar em estúdio. Fui trabalhar acompanhando outros artistas. Outros artistas, tanto secular quanto gospel. Foi quando você se afastou um pouco do Evangelho. E aos 21 anos foi quando você retornou. Já retornei gravando o meu primeiro disco. Isso. E como foi quando você retornou para o Evangelho? O que te chamou? Como foi esse chamado pra dizer, eu vou gravar meu primeiro CD gospel? Eu sempre fui da música, né? Sempre inspirei música o tempo todo. Sempre fui muito apaixonado por música. Comecei a compor cedo. E aí, quando eu tive esse momento na música secular, eu lembro que eu estava com um projeto lá no Rio, com os meninos lá, com o Ré de Reggae. E a gente estava passando a temporada de verão em Balneário, não, em Guarda do Embaú. Que é uma praia paradisíaca lá de Santa Catarina. Santa Catarina. E aí, quando é o paraíso do surf. Então, a gente estava todo mundo muito louco, muito doidão. Era, sabe, muita droga naquela época, naquele ambiente ali. E a gente tocava à noite. E eu me lembro que a gente tocava no baço, terminava e ficava por ali batendo papo, tava bebendo, né, doideira. E eu ficava, ia pra praia, esperar o sol nascer pra ir pra casa dormir. Tinha essa viagem, sabe? Nossa. Aí, em uma dessas experiências, eu tive uma experiência com Deus. Glória a Deus. Como foi, Marcos? Conta pra gente. Eu tive, sabe, assim, um insight de muitos pensamentos, muitas lembranças e comecei a chorar. Lembrei do meu pai, da minha mãe, comecei a cantar em hinos antigos. Que faleceram já, né? Não, estão vivos. Estão vivos. Estão vivos. Aí veio a lembrança da sua infância, quando você cantava na igreja. Das músicas que o meu pai cantava. Glória a Deus. Eu comecei a cantar aí, eu comecei a ter muita emoção. E aí, naquele dia, eu falei assim, hoje... Então, foi a música que veio, assim, a sua lembrança? Que te emocionou? Deus enviou. Glória a Deus. Porque ele vive... Comecei a cantar isso na praia, né? Olha, glória a Deus. Madrugada, doidaço, doidaço. Aleluia, Senhor. E aí, quando isso aconteceu, foi onde eu... Teve um encontro com o Deus. Eu falei assim, a partir de hoje, a minha vida muda. E estava no auge de tudo aquilo, né? Glória a Deus. A gente tinha a oportunidade de estar bem. Então, assim, para a situação, eu fiz uma coisa louca. Porque era aquilo que me sustentava, aquilo que me trazia a graninha, que eu vivia no Rio sozinho, não tinha ninguém. E aí, quando eu saí, eu enfrentei uma luta muito grande. Uma resistência, a crítica dos amigos, que para mim eram os caras mais, sabe, influenciáveis para mim, a galera, o meio que eu vivia, o meio de glamour, sabe? A gente fazia as principais boates do Rio de Janeiro, o empresário... Meu Deus. Você tocava? Eu só tocava. Só tocava. Todo mundo queria que eu cantasse, mas eu não tinha coragem de cantar. Era um negócio impressionante. E você ganhava, né? Ganhava, eu sou sustento. Você tocava profissionalmente, era o seu sustento. Quando o Espírito Santo veio através dessa canção, e você, lembrando a sua infância, foi quando você abriu mão, disse, eu não vou mais tocar no secular, eu quero agora só Jesus. Foi isso? Isso, isso. Aí, a partir daí, eu fiquei um pouquinho... Tipo assim, eu ficava com o coração totalmente fora. Eu lembro que a gente chegava numa boate para tocar, quando lotava, eu ficava triste, eu falava, poxa, esse tanto de jovem. Que lindo. Quando a gente ia fazer um evento que não dava ninguém, eu ficava feliz. Pô, hoje... Tipo assim, hoje não teve ninguém, ou seja, menos jovens. Mas esse foi aquele período... É, o Espírito Santo te marcou, né? Daí pra frente, eu fui morar na casa de um amigo meu, lá na barra, num quartinho. Eu cuidava do estúdio dele. Em que estado foi? Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu trabalhava no estúdio dele, cuidava do estúdio, e ele me cedia um quartinho de empregada lá no fundo. É? Eu dormia ali nove meses. No estúdio. É, no estúdio, mas num quarto que tinha na casa dele. Certo. Um quartinho pequenininho, não tinha nem um colchão. Passei nove meses dormindo sem colchão. Foi uma luta, mas foi nove meses que eu consegui compor. Eu compus as músicas do meu primeiro disco, todas ali dentro daquele quartinho. Como se fosse um deserto. A gente levou, né? Numa fase difícil. E foi lá que nasceu as canções. Como foi a canção que nasceu nesses nove meses, que foi praticamente um filho, né? Nove meses... Nove meses. Então, depois que fui perceber a gestação. Nove meses, uma gestação, né? Foi quando você teve aquele encontro com Deus forte e o Espírito Santo começou a te dar a inspiração pra compor, né, Mário? Isso daí pra frente, nove meses depois, eu tava com o meu primeiro disco. Qual foi a canção que, nessa época, Deus te deu? Só um pedacinho pra lembrar. Deus é maior, Deus é melhor, Deus nunca falha, Glória a Deus. Jamais falhou, mesmo sofrendo, como eu estou, não vou deixar de confiar no meu ser. Glória a Deus, que lindo, né? Era todo esse nível de sofrimento. É, como diz, né, que os mais belos hinos e poesias prescritas em tribulação, né? E aí nasceu, então, o Marcos Nunes, né, nesses nove meses, compositor e adorador. Foi quando você lançou, então, o seu primeiro CD, gospel. Por Me Amar. Não é isso? Por Me Amar. Como é que é uma música Por Me Amar, um pedacinho pro pessoal relembrar? É muita música, faz tempo. Por Me Amar, por Me Amar. Eu lembro que eu cantava isso na igreja, era um hit, e eu falei, cara, que massa. Glória a Deus. Faz muitos anos que eu nem canto isso, nem lembro direito a ver. É, acaba esquecendo, né? Mas eu tenho vontade de fazer um resgate dessas canções. E nesse CD, então, foi um CD independente que te levou em vários estados do Brasil. Isso, eu comecei a viajar a partir daí. Certo. Aí a minha vida começou a dar uma mudada, começou a melhorar um pouquinho, porque era o meu sustento. Foi o primeiro CD, né? Fiz a minha primeira turnê na Europa através desse disco aí. Olha que lindo. E aí foi quando, assim, Deus começou a trazer muita situação, assim, favorável, né? Certo. E você estava, assim, condições, trabalhando ali, morando no quartinho de um estúdio. E foi esse seu amigo do estúdio, lá na Barra, no Rio de Janeiro, que investiu em você? Não, então. Como foi essa... Eu estava numa... Só curiosidade, né? Eu estava numa célula lá em Ipanema. Numa célula? É, na célula Nossa Terra, que era a igreja que eu frequentava. Ai, que Deus. Pastor Silveiro Pérez. E aí a gente estava lá e eu costumava sempre ficar tocando violão depois. E aí a gente estava lá e tinha um cara, empresário de São Paulo. E o cara ficou impressionado. Poxa, que legal, cara. Pô, você tem CD gravado? Eu falei, pô, não tenho. Deus, é importante. E aí ele não era convertido na época. Glória a Deus. Aí eu fui... Aí comecei a evangelizar a ele. Aí ele falou, poxa, o que está faltando para você gravar um disco? Eu falei, só grana, meu irmão. Olha aí. Aí seus problemas acabaram. Aí esse cara foi que bancou o meu primeiro disco, investiu, o Adriano. Ele é daqui no interior de São Paulo, lá da região ali de... A região praiana ali. Esqueci até o nome. Isso é um fato importante, Marcos Nunes, para... Tenho um coração muito grato a ele. Até hoje. É, para a gente entender que quando você se colocou à disposição de Deus... Deus abriu as portas. Deus abriu as portas e usou uma pessoa, né, para investir em você, um empresário, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, porque você estava realmente voltado para Deus. Você abriu mão de muitas coisas. Então Deus entrou com a providência divina. Foi quando lançou o seu primeiro CD que estourou, te levou em vários países. Foi o início, né, eu comecei a caminhar, andar, início dessa... Foi uma viagem internacional que você fez, né? Aham. E, inclusive, para a Europa, não é isso? Foi. E fez vários turnês, né? Viu alguns países, visou alguns países lá da Europa. Voltei em 2006, gravei o meu segundo disco, chamado Valeu a Pena, que foi onde eu... Valeu a Pena. Foi onde eu... 2006 para 2007. Isso, foi quando eu comecei mesmo a cantar sertanejo, porque o primeiro disco não era. Aí eu... O primeiro disco era o quê? Adoração? Era uma onda mais pop. Sempre pautado na música brasileira, sempre fui muito fã da música brasileira. Certo. É, assim, eu respeito muito a música gringa, mas não tem muita, sabe? Não tem muito a ver com você. Se você me ver escutando uma música, pode saber que eu vou estar escutando uma música brasileira. dificilmente você vai me ver escutando uma música de outro lugar, porque eu sou apaixonado mesmo. Mais especificamente pela música nordestina. Certo. Eu gosto demais. E aí, eu... Você começou a cantar sertanejo. Sertanejo. De 2006 para 2007. Isso, aí compus uma música chamada Valeu a Pena, e essa música eu gravei, e foi a música que me abriu as portas. Glória a Deus. Canta um pedacinho só do Valeu a Pena. Valeu a Pena ter chorado a noite inteira, pois de manhã pude entender o meu sorrir, por ter passado aquela dor, hoje aprendi a dar valor, quem eu era antes, e agora quem eu sou. Ai, que lindo, né? E aí despontou essa música. Cara, essa música virou assim um negócio sério, e começou a abrir as portas, de verdade. Muitas portas se abriram, viagens... Viagens, e o povo cantando a música, né? E você é independente, né? Independente. Independente. Foi quando você depois, em seguida, gravou um DVD, foi isso? Aí gravei o DVD em 2009, lá em Goiânia, ao vivo em Goiânia. Ao vivo em Goiânia, que foi mais gostoso. Que foi assim, onde eu consolidei mesmo na minha vida a música sertanejo, né? Porque até então, primeiro, foi só um experimento, eu tinha até meio que pé atrás, grava a música sertanejo. Mas os meus amigos músicos, que eram influências para mim, todas falaram, cara, grava, é muito bonito essa música. Gravei, deu certo. Aí no segundo disco, no DVD, de 2009, aí eu fiz música, aí eu fiz, assim, abracei o sertanejo. O movimento sertanejo universitário... Pegou, né? Estava explodindo lá em Goiânia, eu acompanhei aquilo tudo, eu falei, poxa, isso vai dar muito certo. Aí comecei a entrar nessa linha, e até hoje a gente segue essa linha. Que arrebentou, e está arrebentando aí, para a glória de Deus, com um ritmo muito contagiante, e a gente sente Deus, né? São letras que edificam, né, Marcos? E para tudo isso, você teve o verdadeiro encontro com o Senhor, né? E aí você vem despontando, e foi quando você lançou, logo em seguida, depois do DVD, Independente também, mais um CD? A Independente, eu lancei uma coletânea com as três acústicas, mas foi só um período de tempo que eu estava querendo... Aí foi o seu disco Na Moral. Na Moral, em 2013. Em 2013. Na Moral. Foi quando levou você para a São Livre, né? E foi esse disco que abriu as portas da São Livre para mim. Ai, que lindo. Eu lancei ele de uma forma independente, e aí com pouco tempo, ele acuou, e aí chegou até na São Livre, o pessoal... Aí a Cláudia tinha acabado de chegar lá, e já tinha uma vontade, um desejo que ela conhecia. Beijão para a Cláudia Fonte, diretora da São Livre. Nossa chefe. Nossa chefe, e o Márcio também. Márcio é o cara. É o cara, né? Glória a Deus. E aí a Cláudia Fonte abraçou quando ela conheceu. Abraçou, junto com o Márcio, lá me chamaram, tive uma reunião, foi muito proveitosa. Eu tive muita chance de ir para outras gravadoras. Tive muita chance mesmo, convites até. Convites. E engraçado que eu... Teve gravadoras grandes que eu recusei. E não sentia vontade, não tinha... Coração não abriu. É, não tinha... Sabe, não tinha muito interesse para a forma do trabalho deles. E aí quando a gente chegou, que eu conversei com a Cláudia, ela foi muito sincera. E aí eu senti Deus naquele negócio. E aí foi onde a gente deu certo. A gente abraçou a causa e foi uma bênção, sabe? A São Livre tem sido assim muito, muito bênção na minha vida. Glória a Deus. A partir de lá, muita coisa melhorou, sabe? Na minha vida. As portas vêm se abrindo, né? Se abrindo. E agora a gente está lançando o segundo disco. Agora já o segundo pela São Livre que é o Vai na Fé, que é esse CD lindo aqui que é o mais novo, né? Vai na Fé pela São Livre que já é distribuído para todo o Brasil, né? Um CD lindo. Fala um pouquinho como que foi que nasceu essas composições. Você é o compositor de todas as músicas? Olha, era praticamente autoral. Tem duas músicas que não são minhas e tem outra que é um clássico, né? Então, de 11... É um clássico também. Sempre gravo meus discos. De 11, 8 são minhas, né? Então, é um disco bem autoral. Olha, Sandra, a cada dia que passa, eu costumo dizer, eu tenho falado sempre isso, a cada dia que passa eu estou menos evangélico e mais evangelístico. Graças a Deus. Então, assim, porque tem vários, graças a Deus, que somos assim, somos um corpo, né? É verdade. Existe essa diversidade. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que é pautado, que é pautado no ministério, é mais para a igreja, para dentro da igreja, que atinge o coração da igreja. Tem gente da adoração, do pentecostal. É verdade. Que compõe... E isso é muito bom. Eu atuo na área do evangelismo. O meu alvo, a minha função no reino é atingir as pessoas que estão fora da igreja. Entendeu? Tem muita gente na igreja e isso é até um pouco anticomercial, mas a gente não tem que pensar só no comercial também. É verdade. A gente tem que pensar acima de tudo no chamado e no propósito. É o seu chamado. Então, Deus me chamou para isso, tem me despertado para isso, tem me dado composições para isso. Então, o meu alvo é a pessoa, o cara que está longe, os caminhos do Senhor, o cara que está desviado, o cara que está afastado. Esse é as pessoas aonde eu tenho sede. Glória a Deus. E, às vezes, as pessoas até não entendem isso e acham que, poxa, escutam disso como esse. Elas, poxa, esse não é de crente, porque realmente a gente não usa essas palavras do cotidiano, do evangélico, que é... As palavras que a gente usa o dia a dia, que nós somos evangélicos, a gente tem um linguajar que o povo do mundo não tem. É verdade. Então, eu não utilizo essas palavras que a gente usa na igreja no disco, justamente para... Para poder alcançar... Tem pessoas que quando escutam essas palavras já denomina, já classifica como religioso. Então, assim, eu evito isso justamente. Então, é tudo uma estratégia. Eu falo de Jesus o tempo todo sem tocar no nome de Jesus. Entendo. É basicamente isso. Entendo. As mensagens desse CD, ela é para o público não evangélico. O objetivo é que Deus colocou no teu coração, né, Marcos? É alcançar outras vidas. e os ritmos também. Esse disco até que tem duas músicas que eu fiz, assim, bem direcionada para as pessoas da igreja que, inclusive, é uma música... Eu preciso entender que é uma música de trabalho nossa. Ela é bem voltada para a igreja. Mas é uma exceção. Eu preciso entender. Eu preciso entender. E quanta música que está no YouTube que está bombando aí nas redes sociais? Olha, tem essa que eu preciso entender e a outra que é Não Vou Mais Chorar. Não Vou Mais Chorar. Que é um batidão bem bacana, um vaneiro bem bacana. Inclusive, nessa matéria a gente vai estar aí divulgando esse vídeo do Marcos Nunes para que você também venha conhecer, né? E é muito prático é só entrar no YouTube que você vai conhecer porque é lançamento, né? Está recente. Inclusive, eu quero, assim, até abrir chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo e dizer que tem gente que sabe, que fica procurando onde é que eu acho o CD. Olha, o CD você pode achar nas lojas, o CD você pode achar no site da São Livre, o CD você pode achar nas igrejas onde a gente está. Mas existe uma forma muito prática também que é através das plataformas digitais que tem muita gente que não tem costume de utilizar isso. é importante. a gente tem que chamar a atenção das pessoas porque o mercado tem mudado a cada dia e nós, evangélicos, não podemos perder. Ficar para trás, né? Porque se você, meu querido, baixar a música na internet de uma forma pirata, você vai estar matando o mercado gospel. Daqui a pouco não vai ter cantor, não vai conseguir gravar uma música. Porque a forma da gente ganhar é essa, da gente monetizar. É a forma do mercado funcionar. Então, se você tem amor à música gospel, existem plataformas como o Spotify, que é muito fácil. É um aplicativo que você baixa, entendeu? Não precisa você ter dinheiro e tal. Existe os prêmios, as versões que te dão algumas vantagens que você paga uma pequena taxa no seu cartão de crédito. Mas se você não quiser, se você não tiver cartão de crédito, baixa aí esse aplicativo, Spotify, Deezer. Mas Spotify, Deezer, iTunes e YouTube, né? Isso é importante esse recado. O canal da Você Adora tá lá recheado de vídeos de músicas cristãs. E é maravilhoso, hein? Bem organizado, bem dividido. Vai lá, meu irmão, não dê vazão às músicas baixadas na internet de forma pirata. Então é só entrar no site e comprar o CD completo, né? Isso, compra o CD físico que eu amo o CD isso aqui, ó. Eu gosto de ser que eu encarte. Colocar no carro, você olhar. Eu sou viciado em ver quem foi que gravou, os agradecimentos. Os agradecimentos. Sabe? Tem as letras aqui. Uma ficha técnica, quem participou. Eu sou viciado nisso aqui, mas tem gente que perdeu esse costume. Perdeu o costume, né? Não tem valorizado mais essa obra que é feita com tanta luta, né, Marcos? Justamente. São meses. gente que não gosta. Então, se você, às vezes, não dá muito valor a isso, não pirateia, não baixe música de uma forma pirata. Ah, eu gostei só de duas músicas e disso. Baixa essas duas músicas e escuta ela muito, meu irmão. Gente, tá aí o recado, hein? Valorize a música gospel, valorize o CD, tá? Pela gravadora, porque as gravadoras têm investido. E se você não fizer a sua parte, né, como é que a gente, os cantores, vai continuar? Então, você, é importante que você vai lá nas redes sociais, é o site Você Adora, www.vocêadora.com.br. Né, Marcos? É o som livre, é o som livre, é o som livre barra Você Adora. E tem o YouTube canal do Você Adora, que é, assim, eu acho que é um dos canais mais completos de música cristã no Brasil, né? Então, não tem desculpa, né? Verdade. Gente, eu tenho dentro do meu carro muito CD e a gente ouve direto. E o CD do Marcos Nunes é um CD pra cima, né, Marcos? É ritmo pra te levantar. Você acorda de manhã, você já ora a Deus e já bota Marcos Nunes dentro do carro e você pega aquele ritmo e passa um dia maravilhoso. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai pro rápido break. A gente aproveita e toma um cafezinho, né, Marcos? Vamos faturar. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto